Estas são as imagens divulgadas pela Polícia Civil de Goiás. Nas fotos, simulações de como pode estar Juliano Benício Oliveira, hoje com 40 anos. O delegado da Polícia Civil não tem dúvidas de que Juliano é o responsável por matar Raquel dos Santos, à época com 40 anos, e o filho dela, Mailon Teófilo, de 11 anos. O delegado diz que o casal se conheceu no interior de São Paulo e se mudou para Santa Helena de Goiás, onde aconteceu o crime, em julho de 2015. Eles tinham se conhecido há pouco tempo e mudaram para a cidade de Santa Helena de Goiás, onde ela, a vítima, a Raquel, tinha alguns parentes. Ela estava passando por um processo de divórcio e aí, através disso, ele convenceu a ela a passar os bens que ela tinha para outras pessoas. Então, o carro que ela tinha foi passado por nome do irmão dele. Dinheiro que ela tinha, ele convenceu ela a sacar. Então, a gente tem indícios disso, que ele já estava planejando, a gente acredita que ele estava premeditando o crime. Nesta outra imagem divulgada pela polícia, mostra detalhes da cena do crime. Raquel estava no quarto do casal e Mailon, em outro cômodo da casa. Os dois foram mortos com pauladas na cabeça. A casa não estava arrombada, ele desapareceu logo o crime. O carro dela foi achado no interior de São Paulo, na posse de familiares dele. Até hoje ele está desaparecido, né? Ele sumiu aí logo após o fato. Os cadáveres foram encontrados algumas horas depois, cerca de 24 horas depois. Então, deu tempo dele sumir e a gente acredita aí que ele esteja utilizando documentos falsos, que era algo que ele já fazia. Inclusive, ele fez durante o relacionamento com ela. Ele usou dois nomes diferentes durante o relacionamento. Juliano tem antecedentes criminais, inclusive passagem por homicídio. A polícia acredita que hoje ele utiliza documentos falsos, mas que mantém contato com familiares no interior de São Paulo. É por isso que o delegado pede ajuda na divulgação do caso. Nós acreditamos que ele possa estar em qualquer lugar do mundo, até fora do Brasil. Só que ele mantém, a gente acredita, contato com familiares. Então, é importante a divulgação dessas imagens aí na região de São Paulo, no interior de São Paulo, ali, Jundiaí, Valinhos, Louveira, região dos familiares dele. É possível, então, que pessoas ali da proximidade tenham notícia desse suspeito e que denunciem. Nós estamos divulgando aí o disco de denúncia da Polícia Civil de Rio Verde, Goiás, para que as pessoas denunciem, porque foi um fato muito grave e precisa ser feito justiça. Juliano já tem um mandado de prisão em aberto e pode ser preso assim que localizado.